Olá meninas, chegamos a nossa 11ª unha de coelhinho, tutorial do coelhinho Os materiais de hoje, 402 o pincel da Condor, número 00, numeração 00 e um boleador Um pedaço de esponja queijinho ou esponja de cozinha também serve Hoje a gente vai fazer a cenourinha, eu vou utilizar os dois tipos de esmalte Que é o laranja citrino da coleção coloramartística e o sombra e água fresca da Avon Eu vou reproduzir a cenourinha aqui ao lado, utilizando a tinta de tecido laranja Mas antes disso eu vou pegar a minha esponjinha, dois tons de verde, um mais claro e outro mais escuro Aqui eu estou trabalhando com o verde pistache e o verde musgo, ambos tintas de tecido da Acrilex Eu vou molhar a pontinha da esponja, bem pouquinho, tirar o excesso Mostra aqui, lixando o excesso, tiro o excesso e dou batidinha na ponta do disco Vou na tinta de tecido verde musgo, bem pouquinho, tiro o excesso numa superfície e só na pontinha do disco Com a tinta de tecido laranja eu vou fazer o esboço da cenourinha aqui deste lado Apoio o pincel lá em cima, desce até o final Aqui em cima mais gordinho, embaixo mais fininho Volta lá em cima e finaliza aqui na pontinha Primeira cenourinha Eu vou fazer uma outra cenourinha, ó, intercalando o gordinho lá em cima E a ponta da cenoura terminando aqui embaixo Pronto, duas cenourinhas Tinta de tecido verde musgo A gente vai fazer lá em cima, ó, dando voltinhas Me descer aqui a tinta Preenche com a tinta de tecido Como se fosse uma nuvenzinha Primeira cenourinha Segunda cenourinha Como essa cenourinha eu estou fazendo com a tinta Eu não tenho como dar acabamento nela agora Porque a tinta demora alguns minutinhos pra secar Ok? Então eu vou reproduzir a minha cenourinha aqui Só que eu vou fazer com esmalte Eu vou colocar um pouquinho do esmalte laranja Aqui ao lado Com esmalte a gente não pode errar, tá, meninas? Apoio o pincel lá em cima e puxo Para baixo Volto lá em cima novamente E finalizo A primeira cenourinha Vou fazer a outra cenourinha Intercalando aqui Uma cenourinha passando por trás da outra E a ponta da cenoura Pronto Vou com esmalte verde agora Eu posso utilizar também o boleador Pegar um pouco de esmalte com o boleador E fazer as voltinhas Da parte verdinha da cenourinha Opa Pronto Aqui o outro lado Pronto A secagem com esmalte é bem rápida Enquanto ele seca Eu vou voltar pro esmalte verde musgo Na parte inferior Da ponta da unha Eu vou puxar um matinho Vou usar a tinta de tecido Amarelo canário também Vou refazer novamente o matinho Com a tinta de tecido amarelo canário Uns risquinhos Só puxar uns risquinhos para cima Pronto Voltei para o boleador Tinta de tecido branca Vou colocar na parte de baixo Algumas bolinhas Pronto Agora sim eu começo o contorno da minha cenourinha Usando a tinta de tecido cerâmica Ou a avelã Essa daqui é a avelã da Merco A cerâmica da Acrilex Pronto Voltei com o pincel Vou contornar apenas a cenourinha Ok? O outro lado da cenourinha A outra cenourinha Pronto Com a tinta de tecido marrom Pode fazer o contorno com a tinta de tecido marrom também Eu vou fazer os risquinhos Na parte interna da cenoura Intercala o lado do risquinho Só a pontinha do pincel A outra cenourinha Eu posso acentuar o contorno também da cenoura com o marronzinho Se eu achar que ficou muito clarinho O meu cerâmica Pronto Agora com a tinta de tecido preta Eu vou contornar O talo da minha cenourinha De pretinho A outra cenourinha Cantinho E na ponta Aqui ó Da minha cenourinha Para dentro do meu talinho Eu puxo dois risquinhos Pronto Dois risquinhos para um lado Dois risquinhos para o outro E é isso aí meninas Tá pronta a minha cenourinha Vou voltar com a tinta de tecido branca Para finalizar a decoração Colocando aqui no meio da minha cenourinha Um lacinho vazado Coloquei uma bolinha Coloquei uma bolinha Coloquei uma bolinha ao centro Com o boleador De cima para baixo De fora para dentro Eu já ensinei já várias vezes esse lacinho Sempre começando de fora para dentro Volta lá fora Volta lá fora Fechou Puxa a ponta do lacinho Como se ele estivesse dando a volta na cenourinha Pronto meninas Terminada a nossa cenourinha É só finalizar Passando um extra brilho Ou top coat Eu espero que vocês tenham gostado De mais um tutorial Agora que secou A nossa cenourinha Mais ou menos né E até a próxima aula